Lições Bíblicas da EBD 2023 já está disponível. Neste vídeo vamos estar sabendo do tema de cada faixa etária. Lições Jardim da Infância abrange a criança de 5 a 6 anos. E o tema desta lição de 2023 é Aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Voltada para a criança de 5 a 6 anos, a revista Jardim da Infância a cada trimestre, por meio de belas ilustrações, para pintar, cortar e colar, permite que a criança se familiarize com as figuras que compõem o universo da Bíblia Sagrada. Totalmente reformulada, de acordo com a orientação pedagógica e didática, com conteúdos didáticos atualizados. Lições do primário abrange de 7 a 8 anos. O tema da lição de 2023 será Meu Deus, me faz forte e corajoso ou corajosa? Voltada para a criança de 7 a 8 anos, possui várias ilustrações e exercícios que aliam o conhecimento bíblico, a alfabetização, totalmente reformulada, de acordo com a orientação pedagógica e didática, com conteúdo didático atualizado e utilizando a nova tradução da linguagem de hoje. Juniores Juniores Os juniores abrangem a idade de 9 a 10 anos e o tema de 2023 é Louvando a Deus com salmos A Dê para a criança de 9 a 10 anos, com a criança de 9 a 10 anos, possui ilustrações e vários exercícios, totalmente reformulada, de acordo com a orientação pedagógica, com conteúdo didático atualizado e utilizando a nova tradução da linguagem de hoje. Tema Louvando a Deus com Salmos Os temas correspondentes são A felicidade do justo, o bom pastor, o rei da glória Esperando com paciência no Senhor, o coração encristecido A fé inabalável em Deus, o arrependimento de pecados A proteção de Deus, louvando a Deus por sua graça A palavra de Deus, Deus guarda o seu povo O amor entre irmãos e Deus conhece tudo Lições de adolescente Abrange de 13 a 14 anos E o tema de 2023 é Gênesis, o livro dos grandes começos Adequadamente para adolescente de 13 a 14 anos A revista Adolescente a cada trimestre Dos nossos conhecimentos a respeito da palavra de Deus Totalmente reformulada de acordo com orientações pedagógicas E didática com o conteúdo didático atualizado O tema de Gênesis, o livro dos grandes começos Abrange Criacionismo vs. Evolucionismo Quem é o criador? A grandeza da criação Humanidade, a coroa da criação O grande erro da humanidade O nascimento da sociedade Noé e o recomeço da vida Abraão e Sara A semente de um povo Isaac e Rebeca Um casal especial Isaú e Jacó Dois irmãos de uma promessa Israel O príncipe que lutou com Deus José chamado para viver O plano de Deus Era uma vez uma família que se tornou um povo Lições do jovem Primeiro trimestre de 2023 O tema é Separados para Deus A partir desse novo currículo A igreja contará Com uma revista apropriada Para a classe de jovem Há assuntos específicos Para essa faixa etária Que não são complementados Em uma revista de adulto Pois precisam ser abordados De forma específica Para os jovens Na revista Lição Bíblica Jovem Os alunos terão aulas Cujos temas Estarão conectados Com a sua realidade O tema central da lição é Separados para Deus Buscando a santificação Para vermos o Senhor E sermos usados por Ele Comentarista Natalino Nas Neves O tema de toda a lição será Santificação O caminho que leva a vida eterna com Deus O pecado Sob a perspectiva do Deus que é santo O temor a Deus É o caminho da santificação A santificação E a palavra de Deus Libertos para viver em santidade Mortos para o pecado Mas ainda lutando contra Ele Santidade De dentro para fora O ensino de Jesus Sob a santificação O sermão do monte A santidade É a marca do crente Arrependimento Perdão e santificação E santidade integral E finalizando Será a lição de adulto Que o tema central é A viva a tua obra O chamado das escrituras Ao quebrantamento E ao poder de Deus E os temas estão aqui relacionados O comentarista é Eleonaldo Renovato O avivamento espiritual O avivamento no Antigo Testamento O avivamento no Novo Testamento O ministério avivado de Jesus O avivamento na vida da igreja O avivamento no ministério de Pedro Estevam O mártir avivado O avivamento espiritual no mundo O avivamento pentecostal no Brasil O avivamento na vida pessoal O avivamento e a missão da igreja E Vivendo no Espírito Está aí as lições IBDs De 2023 Com os seus temas Que Deus abençoe Tchau 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 Amém.